Olá meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Sidney, que bom que você tá aí comigo. Pessoal, o intuito desse vídeo hoje é desmistificar muita coisa que eu ouvia lá atrás quando eu entrei na Umbanda, há 10 anos atrás, até hoje, que eu ainda vejo algumas perguntas a respeito disso. Não vou dizer pra vocês, certo ou errado? Não. Então, eu gostaria de levar vocês a pensarem e buscarem as suas respostas dentro de uma lógica. Primeira delas, gente. O Orixá está brigando por causa da minha cabeça. Nossa! Você é o das galáxias. Imagina vocês, passe um desenho na cabeça de vocês, as divindades brigando por causa de um filho de santo ou de uma pessoa. Gente, as divindades, cada uma delas representa um aspecto de Deus, que é o ser completo, criador de tudo. Certo? Amor, justiça, lei, movimento, geração, morte. Tá certo? Justiça. Então, juntando os Orixás, pessoal, é o que representa nosso Deus. Então, por que cada um estaria brigando entre si por uma pessoa? É a mesma coisa, gente. Surra de santo. Ah, eu estou apanhando do meu santo, meu Orixá está me castigando. Ah, eu entrei na Umbanda, então eu vou sair da Umbanda. É isso, gente, que leva muita gente a sair da Umbanda. Vocês pensam que não? Quer dizer, eu sou da Umbanda, eu tomo surra de... de Orixá e de entidades. Se eu for de fora da Umbanda, eu não tomo nada disso. Na realidade, eu nem sei o que eu tenho. Entende que, às vezes, você acha que vai passar alguma coisa para o médio e você acaba passando para as outras pessoas em volta? Você acaba passando para muitas pessoas leigas? Ah, não, mas eu tomo surra de Orixá, sim. Você não toma surra de Orixá. Entidade sua vem para te ajudar. Orixá está para te posicionar, para te centralizar, para fazer você evoluir. Ah, é como o pai e a mãe. Nosso pai e nossa mãe, eles têm defeitos. Divindade, não. Ah, mas os... os espíritos... como o caboclo e tal, também eles estão em processo de evolução. Só que eles estão muito além da gente. Muito, 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 muito. Eles não precisam dar surra para nos ensinar. Pode ter certeza disso. Outra coisa que eu ouço falar muito. Não se pode acender vela preta dentro de casa. Está certo. Por que não? É certo ou é errado, meu irmão? Eu vou dizer o que eu penso. Dentro da minha humilde opinião. Se a vela preta ela é para sugar más energias e queimá-la, eu estou com uma energia ruim dentro da minha casa. Eu não posso queimar essa vela preta? Ah, não. Porque vela preta é de Exu. E você nunca acendeu uma vela branca para o seu Exu? E o Exu é seu guardião. Ele é seu cuidador. Ele te protege. Ele te abre seus caminhos. Ele evita que você pegue energias negativas. Está sempre ele cuidando de você dele, do seu lado. Mas dentro da sua casa ele não é bem-vindo. É da porta para fora. Ele é seu melhor amigo, mas na sua casa ele não é bem-vindo. É isso? Ah, então se está dizendo que eu posso acender para Exu dentro de casa. Estou dizendo o que o seu coração manda, gente. Eu, como eu disse novamente, na minha humilde opinião, acredito que não tenha problema nenhum. Nenhum. E aquelas pessoas que moram em apartamento. Então nunca vai acender para Exu. Só nem cruzilhada. Está certo? Outra coisa. Prometi para a minha entidade, para o meu Exu. Vamos tomar um Exu. Vamos seguir nessa linha de raciocínio. E não fiz. Agora estou sendo castigado. Gente, se você prometer algo para alguém que já tem tudo, ele jamais vai te cobrar. Simplesmente você não terá coragem de pedir novamente enquanto você não cumprir aquela sua promessa. Simples assim. Ou vocês acham que seu Exu precisa comer, beber para ele continuar evoluído? Não. Ele precisa desses elementos, gente. Bem entendido. para gerar uma energia positiva para você. Quando nós damos a oferenda para Exu, nós estamos dando a comida dele, o padê dele, nós estamos dando a bebida dele, acendendo aquele toco, aquela vela, para nos conectarmos com eles. E aquele alimento e aquela bebida vai ser transformada numa energia boa que ele vai manipular aquilo e vai devolver para você. Não é para ele. Seríamos muito inocentes, gente, se pensássemos assim. Porque o dia que quando nos desencarnarmos, nosso Exu parou de trabalhar. Gente, eles trabalham muito mais na espiritualidade do que conosco. que vem aquela velha frase, meu Exu, meu Caboclo. Caboclo que eu trabalho, o Exu com quem eu trabalho, eu tenho o prazer de trabalhar, está aprendendo com ele. O Orixá que eu tenho a honra de ser seu filho e tentar seguir os ensinamentos. É assim, gente. cemitério. O cemitério tem que tomar todos os cuidados. Gente, nós, da religião, qualquer ponto de força, em todos os lugares, nós temos que tomar nossas precauções. igum não está só no cemitério, está na mata, está nas ruas, está na casa do seu amigo. Está certo? Porque falamos do cemitério, mas todo mundo vai curtir férias na praia e eu não vejo esse cuidado tão imenso quanto no cemitério. Ah, mas o cemitério enterra as pessoas se idem na praia para se divertir. Gente, Calunga Grande e Calunga Pequena, aonde tem mais mortos? E no mar, na Calunga Grande, é pior que muitos nem foram encontrados ali tão corpos e lá nada. E eu não vejo esse mesmo cuidado, pelo menos conversando com meus irmãos eu não vejo. Eu vejo, chega lá, né, oferece sal da nossa mãe manjar, na entrada, sabe, Ogum Beiramar, Ogum de Ronda, Ogum Beiramar, Ogum Sete Ondas, mas e nosso pai Omolu, que lá está, que é o dono do fundo do mar. Você já ouviu algum irmão seu falar isso? Quando chega lá saudar o Omolu, também, junto com o Imanjá, e lá tem Egum também, viu, gente? Então, o que eu quero dizer é que se fala do cemitério, mas não se fala da praia. Somente isso. Não que não devemos tomar os cuidados. Tanto o cuidado como respeitar esses pontos sagrados. Todos. Mata, cachoeiras, praia e o cemitério. Encruzilhadas, tá certo? E outra coisa, pessoal, eu, como filho de Xangô, não gosto de cemitério. Aí, depois de dez anos de Umbanda, venho lendo, venho pesquisando, o meu pai é fundador do culto aos Egums. Então, quando eu falo que o Orixá vem pra fazer você cumprir uma missão pra te fortalecer na sua missão, quem sabe, porque eu detesto cemitério e hospital, gente, abrindo meu coração pra vocês. Quando tem trabalho no cemitério, é terrível pra mim. E quem sabe, eu sendo filho de Xangô, eu não tenho que me aprimorar nisso. Se nosso pai Xangô foi o fundador do culto aos Egums, quem sabe, eu não tenho que trabalhar essa coisa em mim pra mim evoluir espiritualmente. Tá certo? Então, são algumas mistificações que as pessoas vão falando ao longo do tempo, que isso vai levando, 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 e enquanto a gente não parar pra pensar, raciocinar, buscar coisa lógica, sabe, perguntar, questionar, não dizer o certo e errado, gente. Simplesmente buscar o que é mais sensato, o que é mais lógico. nem tudo que acontece com você é coisa mandada. Tá certo? Então, salve suas forças, axé pra vocês, até o próximo vídeo, e não deixe de comentar. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, quem já é inscrito, comente, dê um likezinho, agradeço humildemente por me dar a honra de estar com você mais uma vez. Axé.